Ponte pela queda. Bandeirantes, o canal da Copa. Pente Flamengo, o pente de todas as torcidas. Qualidade flecha carioca. Nono assalto do combate, Tyson parte pra cima de James Baster Douglas. Vamos ver se Douglas já se recuperou. Se tem caixa pra ser recuperado, é um golpe fortíssimo do campeão do mundo. É precisar de um mês, meu Alexandre. É verdade, um álbum terrível. Quase que o árbitro é apanhado, hein? Foi a primeira vez que Tyson soltou com eficiência a sua direita durante oito assaltos. Este é o nono. Ele tenta outro upper. Agora Douglas é quem sai batendo pra cima de Tyson. Direita e esquerda na cabeça do campeão. Desespero. Direita e esquerda, golpes bem colocados na cabeça de Tyson. Olha o upper outra vez. Tyson parece ter encontrado o caminho. Tentando o upper de esquerda ou de direita pra derrubar James Baster Douglas. Olha o direto de Tyson tentando atingir a cabeça e o frontal. Esse é o outro golpe mortal de Mike Tyson. O direto dele que atinge o frontal do adversário. Trava a luta, Douglas. Aguentou mais um minuto nesse nono assalto. A esquerda do Tyson tentando entrar em direto. Mas realmente está fora de sua miloforma, Mike Tyson. A esquerda em cima, sem direção. É a observação que foi feita pelo Newton Campos há poucos instantes. Pra saber se o James Baster Douglas teria resistência pra aguentar o ritmo. Os dois aparecem cansados nesta altura no nono assalto do combate. O combate é terminado pra 12, valendo o título mundial. Olha a esquerda, o gancho tradicional, clássico de Mike Tyson. Mas que não atinge o alvo. Fazendo a finda pra tentar abrir a guarda de James Baster Douglas. Não consegue. Douglas trava a luta. A orientação pra Mike Tyson bater. Ele não solta os braços. Olha, três golpes fortes na cabeça de Douglas. De Tyson, chegou a balançar. Sente a esquerda, sente a direita, se fecha no corner. Grande momento de James Baster Douglas pra cima de Mike Tyson. Esquerda forte, sente Tyson. Ainda tem 50 segundos, James Baster Douglas pra aproveitar. Espetacular a conduta de James Douglas até agora. Tyson sente os golpes. Tenta contracopiar o instinto pra evitar a sequência de James Baster Douglas. Ele quer o Mike Tyson ali nas cordas, a sua mercê. E vai tentar trabalhar. Ele não trabalha na linha de cintura de Tyson. Só na cabeça de Tyson. Tyson volta para o centro do tablado. Douglas aproveita pra bater. Ele só tem que tomar cuidado com o contra-golpe de Tyson. Na cabeça de Tyson pode cair a qualquer momento. Incrível o que acontece em Tóquio. Vantagem discutível nesse assalto de James Baster Douglas pra cima de Mike Tyson. Último segundo do combate. Direita e esquerda de Douglas na cabeça de Tyson. Resiste a pancada, aguanta os golpes o campeão do mundo, Mike Tyson. Vai suar o gongo. Termina o novo assalto de um combate sensacional. Terrivelmente dramático para Mike Tyson. Bandeirantes, o canal da Copa. Antenas Plasmatic. Plasmatic. Essa antena pega. Anulado aqueles dois pontos do round anterior, porque o Tyson vinha perdendo aquele assalto, mas como ele derrubou o seu oponente, então o regulamento do Conselho Mundial de Boxe faz com que a gente reconheça a queda e dá dois pontos pra quem derrubou. Mas neste round, não somente pelos golpes que aplicou do Tyson, deixando ele grogue, inclusive com as pernas vacilantes, houve também o valor da reação. Então a gente dá dois pontos agora para o Douglas, anulando aqueles dois pontos do round anterior a favor do Tyson. A luta está em favor ainda de James Baster Douglas. É surpreendente o que corre nesse assalto. Bandeirantes, o canal da Copa. Chegou a sua hora. Sovjet by Cosmos. Vamos para o décimo assalto de um combate determinado para 12. Impressionante. A conduta de James Baster Douglas. O mundo acompanha esse combate direto de Tóquio. E você vê com exclusividade na Bandeirantes. Olha o Douglas voltando, batendo com a direita na cabeça de Tyson. Tyson tentando contra-golpeá-lo, jogando o seu whopper. Douglas trava a luta e empurra Tyson para as cordas. É o que ele tem que fazer, tomar a iniciativa do combate, já que Mike Tyson não está em um dos seus melhores dias. Talvez no pior do tablado. Exatamente, no pior. Jogando à esquerda, à frente, Douglas. Tyson já não nos parece com tanta força para bater em Douglas. Este sim, com um bom condicionamento físico. Ambos travam o combate. Quando dá para travar a luta, também o Tyson não trata de travar. Olha a esquerda como fica entrando à frente. E o whopper forte de direita, esquerda, direita, cai o campeão. Cai Mike Tyson. Derrubado por James Master Douglas no décimo assalto do combate. Vai tentar se erguer. Está em péssimas condições, Tyson não tem condição para continuar. Vitória surpreendente a um minuto e dezoito segundos do décimo assalto. James Master Douglas surpreende o mundo inteiro e conquista o título de campeão do mundo na categoria de peso pesado. Vencendo o incrível Mike Tyson. É o demolidor Mike Tyson quem está no tablado de Tóquio. Newton Campo. Impressionante, telespectadores. Jamais se poderia esperar o que ocorreu esta noite no Dome, no Tóquio Dome. O que fez Douglas? Parecia cansado, mas mais cansado ainda estava Tyson. Que não se preparou bem para essa luta. Não sabia como entrar no raio de ação do seu adversário. Aquela velocidade, ele perdeu. Inclusive a sua vista esquerda totalmente fechada. Acabou-se o mito. Acabou-se o mito. E agora, telespectadores? E agora, o mundo esportivo? O que é que tem que falar? O boxe é cheio de imprevisões. Nós citávamos, inclusive, há poucos dias, o que aconteceu com o Muhammad Ali frente a Leão Spiques em 1978. Quando o Leão Spiques completava oito lutas apenas com o profissional e ganhava de Ali nas apostas de 12 por 1 em favor do campeão, que era o Ali. Hoje aconteceu a grande surpresa justamente em Tóquio. Justamente em Tóquio, o mundo viu uma das maiores facetas do pugilismo de todos os tempos. A vitória de um desafiante desacreditado, sem nada que o recomendasse para aspirar, se quer, ganhar por pontos do campeão. No entanto, ganhou por nocaute. Imagine. Impressionante. É verdade. Desde o primeiro assalto, Tyson evidentemente demonstrava estar muito mal preparado, sem condição física, sem velocidade, sem nenhuma mobilidade pelo tablado. Raramente ele bateu em James Buster Douglas. Evidentemente, Tyson estava no seu pior dia. E Douglas no seu melhor dia. Realizando um feito extraordinário na sua carreira. Ele é o novo campeão do mundo. É o novo campeão e batendo um homem que parecia imbatível. 29 anos contra 23 anos. Imagine, telespectadores. Veja como o boxe é cheio de surpresa. E agora teremos uma revancha, se possível, para Tyson? Imaginou. E agora tem um outro problema também. Como é que fica aquele contrato, Newton Campos? Não fica, não. Não fica, não. O contrato existe. Eu disse que, teoricamente, estava tudo bem. Ia ser realizada a luta com o Holyfield. Agora, o Holyfield é que vai enfrentar o James Douglas. Não tem por onde. Antes da revancha com o Tyson? Não tem revancha. O Tyson não é mais campeão. Que negócio é esse? Acabou. Não tem. Não tem exigência. Agora, agora o Douglas passa campeão e o primeiro do ranking continua o Holyfield. É o desafiante oficial. Ele vai enfrentar o Douglas. Vejam só, telespectadores. Inverteu-se tudo. Este mundo está todo imprevisível mesmo. E esta luta de hoje mostrou que tudo pode acontecer no esporte. Está aí o novo campeão mundial de todos os pesos, James Buster Douglas. Incrível, mas é verdade, senhoras e senhores. A alegria da equipe de James Buster Douglas. Está aí chorando muito o Buster Douglas. Essa pergunta do apresentador norte-americano é se ele acreditava no que estava acontecendo. Ele só dizia que eu venci, eu venci. Não tem condições psicológicas, acho, para falar, sentimentais, emocionais. E veja bem que ele sofreu queda. Imagina, hein? Ele sofreu queda. Ele sofreu nenhum problema. Quase, quase ele perde por nocauto. Porque eu estou é que bateu o gol, hein? No momento que ele estava na londa, se erguendo com dificuldades. Daqui a pouquinho você vai ver, na Bandeirantes, a repetição deste último assolto. Na vitória por nocaute histórica de James Buster Douglas contra Mike Tyson. No Tokyo Dummy. De Tokyo, no Japão. Ele está dizendo que ele disse anteriormente que teria condições de vencer e só ele e as pessoas que conviviam com ele acreditavam nisso. E ele provou que realmente poderia vencer a Mike Tyson e conseguiu. Hoje não existe mais nenhuma dúvida a esse respeito. Eu já dei. Eu já dei. Cada vez que você queria jogar um pincel, você o pincel, você o pincel ou você o pincel? Foi essa a ideia? Eu só fiz o que eu fiz, sabe? Eu fui lá e fico com o meu fome. Sim, é muito instintivo, muito instintivo. Eu sei que você tem ele, mas você foi morto. Sim, sabe, isso foi um bom golpe. Você sabe como eu disse antes? Um homem com 200 lbs. Foi um bom golpe. Você ficou preocupado? Você pensou que você era morto? Isso começou a ficar realmente relaxado. Eu fui preso, eu sei, eu fui preso, eu fui preso e eu vim, você sabe, eu o pincel. Eu sabia que eu tinha ele também. Eu sabia que ele era... Cada vez que ele estava preso, eu ia voltar, você sabe, em um setor. A pergunta dizia a respeito exatamente aquilo que você vinha ressaltando, Newton, sobre o fato dele ter caído. Ele disse que caiu, sentiu, mas nunca perdeu a consciência. Voltou, voltou para vencer. Você imagina, telespectador, esse homem perdeu para Mike White, aquele gigante que esteve aqui no Brasil, lutando em Londrina, em 1984, com o Maguila e perdendo por pontos. E depois muita gente brincou até, dizendo que ele era jogador de basquete e não pugilista. Ele era pugilista e jogador de basquete. E tanto que era bom, que ganhou deste homem que está aí. Aquela vitória do Maguila foi muito importante. Portanto, você vê, aquele cidadão, Mike White, que já parou de lutar boxe, venceu este cidadão, Douglas, por nocaute no nono round. Este homem tem três nocautes, quatro nocautes na sua carreira. Aliás, três nocautes na sua carreira. E, no entanto, surpreende o campeão do mundo, que parecia imbatível nesses três, quatro, cinco, próximos cinco anos. Em virtude da sua forma de vencer os adversários e a sua idade, apenas 23 anos. Agora, o que vai provocar Seleuma vai ser um negócio da imprensa. E digo mais, hein? Quanto vai exigir Douglas para uma revanche contra Tystone? Agora é a vez dele. Agora uma pergunta. O que houve com Mike Tystone? Impressionante. Desde o primeiro assalto, ele não era o mesmo lutador das vezes anteriores. Parado, plantado, sem mobilidade. Aí está. O momento que pouca gente acreditava. Muito pouca gente acreditava. O cinturão de campeão do mundo é envolvendo a James Buster Douglas, que é agora norte-americano. Também norte-americano, James Buster Douglas, o novo campeão do mundo na categoria de peso pesado. Se passou com o Tystone, eu estou sabendo, o mês de dezembro todinho, praticamente, ele não treinou para essa luta. Achava que era um combate fácil, que não haveria nenhum problema. A questão toda era se enquadrar no peso. Se enquadrou no peso, mas faltou para ele uma preparação. Ele não soube caminhar no ringue, nunca soube entrar no raio de ação do seu adversário. Apenas um momento que ele acertou aquele rápido, ele direita e derrubou o Douglas, é que ele conseguiu a distância que foi facilitada pelo próprio Douglas. Não foi mérito do Tystone, absolutamente. Então, o que aconteceu? Um Tystone despreparado, sem motivação, inclusive, porque nós já vimos ele correr problemas, frente a Frank e Bruno, por exemplo, e no entanto, se impôs no tablado. Hoje, não. Ele foi caindo de produção.